Música E aí DJ Adelho Puxa aí do santo Beleza Levanta a mão hein Levanta a mão hein Hey Hey Oh Oh Mas Itacara é cemitério de MC Nós se divertimos E aonde vocês são? Atenção Itacara é cemitério de MC Nós se divertimos E aonde vocês são? Atenção Viver o gol Vô 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 Na leste eu vou fazer bonito Eu conheço mitolas Eu te batso desde que era mito Você mudou de bugo Depois do te bater Quer dizer que eu que desmistifiquei você E é por isso que você não é mais mito E como eu já falei Aqui é o gabarito Até porque não mano É fácil te matar Pra ganhar de mito é fácil É só não acreditar Fala a boca de verdade né meu mano Cê quer falar que não me tola Não tá acreditando Eu troquei de bugo Fazendo a improvisação Não é que eu troquei É constante evolução E eu sempre te evoluindo E na batalha Mano não tô mentindo Sabe qual que é a parada aqui dessa modalidade Era minto Da mentira Mas o rap é de verdade Ué O rap é de verdade No free O que é bem É mudar o vulgo É evoluir Amigo É só olhar pra mim O meu vulgo é claro Há 10 anos Eu evoluo mesmo assim Uou Parabéns pra você De verdade Não é meu mano Que eu chego no proceder Evolução Só pra mostrar o tom Evoluir de novo Tá se achando pokémon Eu não tô ameaçando pokémon Mas eu me acho bom Você evoluo Porque eu sou bom Eu sou o contrário de você Sem carro Que muda de vulgo Pra esquecer a vergonha que passou O que é vergonha que eu passei Fala pra mim Quantas vezes que errei Cê tá suave É o mazo no versado Que importa é aprender Com cada uma dos versados Ai Com cada uma dos versados Isso daí pra mim É desculpa de derrotado Derrota é aprendizado Então pode crer Então pega esse aprendizado Pra você Que legal meu amigo Realmente é um prazer Aprender com o improviso Só que sobre aprender Eu vou se sair das aulas Então senta agora E toma essa aula E o beat já topa Relaxa lembrando Que ele pede por mitolas Calma Esse é o aconchego O beat virando Eu vou virar o cara do abisso Porque ele acha que ele é Bonzão Ele quer agora questionar É bomção Mas Suave Mano vai se fuder Em Mogi das Cruzes Tem uma folha que você O que? Fala de mentir Seu arrombado Mentindo pra todo mundo Aqui no estado Fala pra geral Ô seu animal Quem foi o cara Que te tirou do nacional Em Mogi das Cruzes Tá escutando o mundo Fala de mentir Ô seu vagabundo Eu Dominei o estado desse meio E até isso Os anos tenho mais respeito Que você Isso é o que acha Eu vou falar desse assunto A gente não rebaixa A diferença Eu digo no frio Você tem pra criticar Você foi Eu fui aplaudir Ah Foda-se que você me aplaudiu Agora me xingou E todo mundo viu Então sim Você vai tomar carteirada Quantas aldeias Você já levou Pra sua quebrada Nossa Que legal Quer falar de aldeia E de estadual Só que carteirada Aqui eu dou minha vida E quando que você ganhou Cinco leste seguida Eu já ganhei mais leste que você Amigo É só você falar pra ver Ganhou cinco seguida Isso aconteceu Parou de ganhar E o motivo sou eu Que péssimo ataque Desculpa né mano Vai tomar o baque Parei de ganhar Esse foi o seu ataque De uma vez que eu te prendi Você perdeu na primeira fase Eu rimei na aldeia Ele rimou depois Eu ganhei a leste Ele ganhou depois Eu fui pro estadual Ele quer ir depois Quer mesmo comporar Quilometragem de nós dois É isso o Jornaleste Toma-se palma Com os MC Porque eles merecem Vamos ver Jurados E dezessete Jura Três Dois Um Terceiro round Um voto é terceiro Um voto é croi Calma aí Vamos ver Pela plateia Plateia Eu voto pros três Certo? Pra croi Pra mitolas E pra terceiro round Barulho é pra um só Barulho pra quem achou Que croi Levou essa de dois a zero Barulho pra quem achou Que mitolas Levou essa de dois a zero Barulho pro terceiro round Terceiro round na casa Sem maldade Sem maldade A mão pra cima Zona Leste Terceiro round Você levanta a sua mão Levanta a mão Levanta a mão Vocês pediram Quem comenta isso aí Vitolas começa Levanta o rétimo Todo mundo Tem geral Vem com a croa Vem com a croa Eu nunca quis julgar sua história E que quem fala do corre dos outros é história A questão não é meu mano Mas é que você manda bem É que se você conseguiu Posso conseguir também Você quer dar carteirada? Suave né meu mano? E sobre as carteiradas? Já chego te explicando Foda a carteirada Eu acho uma ironia Toma carteirada De um mano com carteira vazia Como carteira vazia Eu falei meu título Só que foi você que comparou Nosso currículo Falou das folhinhas Não sustenta a sua ideia Todo mundo viu Inclusive a plateia Então amigo Vira o sobremesa Se você tem vergonha Da sua pica Não coloca ela na mesa Entendeu Marcelo? Porque eu já tenho você Você colocou o assunto Mas não soube debater Coloca ela na mesa Tá suave Seu cabaço Diferença Quem é pica E quem é buraco Pra mim isso é uma audácia O seu maior forte Foi citar uma genitália O forte foi citar uma genitália Olha como esse cara perde a batalha Olha a periferia Olha todas as batidas Tem pica que abandona E buraco que dá vida É a que não se anula Calma né meu mano Olha o remédio Leia a bula Quer falar sobre paternidade? Nós te anula Pai não é que faz Pai é o que cuida Pai é o que cuida Essa rima é repetida Falo paternidade Te ganhei na sua vida Falo de paternidade E isso não percebeu É só pra te lembrar Amigo Que seu pai sou eu Calma Ou seja Você é um pai bom E sua voz Aproveita que perdoe Vai cuidar do filho em casa Porra Barulho pra ti Aê família Bora lá Sem mais delongas Jurados em 3, 2, 1 Perdão Crepe pra próxima fase Muito barulho aí família Pro mitola Que rima de mais